Porque tá chegando aqui o Lucas Mazetti, chegando bem, olha como ele avança, brecou, atenção, inverteu, botou do outro lado, olha o Fomiga, fez o cruzamento, o toque do Enan, Fábio sensacional, Alan Graffiti. Aos 40 anos, quanto mais velho, melhor. Faz o passe pro Dudu, joga com a 6, mas é um volante, faz o lançamento e que bola, Alan Graffiti, Alan Graffiti pra defesa do Fábio. E agora a bola chega limpa pro Thiago Sobbs, no comando do ataque, a bola é pra ele, Sobbs, pra fora. Olha como ela chega limpa pro Thiago, posição legal, ele arranca com a bola dominada, olhou pra área, passe açucarado pro Sobbs. O voleio foi bonito, olha o Felipe Augusto aqui pelo lado esquerdo, encarou a marcação do Lucas, cruzou, a bola chegou, atenção, Sobbs, escorou, com o Thiago, pode botar mais atrás, foi o que fez. Rômulo na trave! Formiga. Leva pra linha de fundo, conseguiu cruzar, olha a chance, bola pra fora! É pra se lamentar mesmo, e muito, olha como a bola chegou no jeito pro Renan Mota, que desperdiçou. Tava de frente pro gol e pegou mal. E o Norberto tá com ela, hein? Boa bola, o Wellington, nem, a bola voltou pra ele, achou o passe. Norberto no cruzamento, olha a chance pra fora, Thiago! Aos 33 minutos, Moza se lamenta, Fábio também. O Cruzeiro teve uma grande chance, Norberto, olha o cruzamento perfeito pro Thiago, que desperdiçou. Que bola teve o Cruzeiro pra fazer o gol, mas o Thiago não foi eficaz. Norberto faz o lançamento. Toque de cabeça ali pra dentro da área, Thiago ajeitou. A bola chegou no Thiago, atenção, olha o gol do Cruzeiro, Jorge, fantástico! Então, o Cruzeiro conseguiu ter oportunidades, mesmo com muita dificuldade. Mas aí acabou falhando na hora da finalização, um pouco por ansiedade. Pode ser o último ataque do jogo, vem com Felipe Augusto. Bissoli no comando do ataque, bola esticada pro Thiago. Que bolão pro Thiago, linha de fundo, sai o cruzamento, atenção, é Bissoli! Pra fora! Muito perto da trave do goleiro do Vila! No último lance do jogo entre Vila Nova e Cruzeiro, que terminou... Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto